A Praça da Liberdade no centro de Teresina, mais uma vez, foi o local escolhido para dar início ao movimento. A marcha contra a corrupção é realizada pela organização Força-Tarefa Popular, que tem como objetivo principal fiscalizar os gastos públicos. Nós estamos fiscalizando as obras, vamos também dar aula de formação para o povo dessas cidades, para aprender a fiscalizar as contas através da internet e também vamos ter auditorias públicas na saúde, ensinar, fiscalizar os médicos do PSF e os programas que estão realmente acontecendo na cidade. A marcha contra a corrupção acontece todos os anos, sempre no mês de julho. De Teresina, eles vão seguir a pé até o município de Queimada Nova, a 120 quilômetros de Teresina. De lá, eles vão passar por mais cinco cidades, até chegar em São João do Piauí, onde encerra o movimento. Se o político sabe manejar, se o prefeito sabe cuidar e administrar bem, a gente não teria tantas carências, não teria tantas pessoas passando sede, não teria problema de saneamento. Então, essa é a principal importância da marcha, fazer com que o recurso chegue aonde ele deve chegar. Em 13 anos de realização, a marcha também tem apoio de sindicatos e pessoas de todas as idades. A maioria, jovens, com energia de sobra e um único objetivo, acabar com a corrupção no país. Ninguém combate a corrupção sentado na cadeira assistindo televisão e achando ruim. Eu acho importante ir para a rua, caminhar, marchar, ir nas câmeras, fiscalizar, isso é bem importante. Ninguém combate a corrupção sentado em casa, não. Ninguém combate a corrupção sentado na cadeira assistindo televisão e achando ruim. Ninguém combate a corrupção sentado na cadeira assistindo televisão e achando ruim.